Música Fala rapaziada beleza? Vou ver aqui, sejam bem vindos a mais um vídeo E vamos pessoal, oi, tamo aqui com um vídeo que muita gente queria ver né Que era a Minecraft depois de explodir, mano, um bilhão de TNTs né Eu não cheguei a mostrar porque meu PC travou todo né, aquela hora Mas eu consegui recuperar o mapa galera E agora eu vou mostrar pra vocês como que ficou o mapa Estão preparados mano, você tem noção disso? Bom, vão aí no canal e conferem os vídeos que ficaram muito legais, beleza? Então vamos lá pra mostrar pra vocês, vamos lá 3, 2, 1 e olha isso daqui Olha o mundo galera Isso aqui era tudo plano, tá ligado? Olha isso como que ficou mano Foi até a bedrock de explosão Até a bedrock de explosão Vocês tem uma noção disso? Vocês tem noção disso? Vocês tem noção que é até a bedrock explodindo? Meu Deus do céu Eu tô impressionado, juro, eu estou impressionado Eu tô de cara mano, eu tô de cara com um bagulho desse Eu tô, tô Olha isso mano, olha isso E laguem galera, laguem Tipo é óbvio que vai lagar mano, tá tudo Tudo destruído, tá ligado? Nossa senhora O negócio ficou louco aqui mano, meu Deus do céu Mas bom, era só pra vocês verem mesmo Olha isso, olha o tanto de destruição que tem velho Foi bizarro, foi bizarro mano Então eu espero que vocês tenham gostado Galera, comenta aí embaixo se eu tivesse explodido isso no seu computador O que aconteceria com o seu computador? Ele ia ferrar? Ele ia acontecer o que? Que o meu ele quase morreu por causa da explosão Galera, não façam isso no computador de vocês O meu computador quase morreu por causa da explosão Vai ser o mesmo Então não façam isso, beleza? Então é isso aí galerinha Espero que vocês tenham curtido Já sabe, like, favorito, como é que vocês tenham achado E é nóis, beleza? Então aqui embaixo é meu Twitter, meu Instagram, meu Snapchat Então é nóis Falou, tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau